Quem não é, não se esconde Quem não é, não se esconde E aí, canal Ritmo da Aurora Solta a putaria pela É como o Zão da Eco E mulher da Lanter O marido é tirão O DJTK é o cara sem limite É o cara sem limite Quem não é, não se esconde Quem não é, não se esconde É o ponte O DJTK é o cara sem limite O DJ Vinícius Araújo O DJ Vinícius Araújo O DJ a novinha conhece A prostituição A prostituição Eu vou ser A partida da novinha A partida da novinha Bosh, Bosh O DJ Vinícius Araújo O DJ a novinha Bota ela pra mar O DJ a novinha Bota ela pra mar Você está novinha Sem parar Eu saio de outubro Porque o DJ o lance Vai ser que você E tem que morrer Puede rezer A ordem onde senta Lutzão Tu quer que eu soque na tcheca Tô abespera Eu te taco, eu te taco, eu te taco, piroca Tô abespera Tô abespera Tô abespera Tô abespera Tô abespera